Outro jeito errado de você executar isso, de você corrigir esse obstáculo, de você superar esse obstáculo, é você trabalhar com pratos muito requintados. Ah, eu vou fazer um prato de extrema qualidade, eu vou fazer assim, eu vou fazer daquele jeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Legal, eu concordo que você tem que ter isso, mas não é esse o momento para poder você trabalhar com pratos tão requintados. Hoje você trabalhar com pratos mais simplificados, pratos mais simples, um segmento de sabores menor vai te trazer um resultado melhor. Por que? Se você vai trabalhar com prato muito requintado, isso vai exigir que você tenha mais necessidade de maquinários, mais necessidade de utensílios na sua cozinha para você alcançar o que você quer para fazer o prato daquele jeito que você está prospectando. E às vezes o cliente vai te permitir começar de um jeito mais simples, assim como você também precisa se permitir começar de um jeito mais simples. Então, o jeito errado, começar com pratos muito requintados, tá bom? Você pode ter até engenharia de cardápio, nós falamos mais cedo hoje, é uma engenharia de cardápio estendida grande, mas você ter ali um prato muito requintado, isso pode te trazer dificuldades para poder trabalhar. Outro jeito errado que as pessoas normalmente enfrentam esse obstáculo aí para superar, é trabalhar com porções acima da logística que eles têm. Por exemplo, imagine se a Kessia pegasse e colocasse nas vendas ali porções extremamente grandes, né? Porções muito grandonas para ela poder fazer. Se ela estava trabalhando com panelinhas, certo? Se a Rose, qual foi a estratégia da Rose ali de trabalhar com a batata encheada? Se ela tivesse batatas muito grandes, ela ia trabalhar com um pouquinho de batata só, mesmo que a condição seria a mesma para o cliente ali, mas você trabalhando com porções acima da sua capacidade de logística, isso vai te trazer dificuldade, tá? Então, hoje, vamos trabalhar com menos um pouquinho, você que está sem o maquinário, que vai começar o negócio validar, até que o seu equipamento chegue. Às vezes você for lá na minha loja, comprou maquinário, eles ainda vão chegar aí para você, tem que ser postado lá na transportadora, no Correios, e esse prazo para chegar até aí, você vai testando, validando, ganhando dinheiro. Tiveram vezes, e alunos aqui, que compraram o kit de equipamento, e a gente mandou para ele lá para a transportadora, só que levava lá 15, 20 dias para chegar. Quando o equipamento chegou, ele já tinha o dinheiro de quitação do equipamento, Ah, eu já fiz o valor aqui, todinho, trabalhando no meu fogão, já para quitar o meu equipamento. Cara, então eu já estou quitando aqui, comprei lá, dividi, tiveram alguns, falaram, não, adianta lá para mim, que eu já fico com o cartão de crédito liberado aqui, eu vou adiantar o pagamento das prestações lá, porque eu já fiz dinheiro. E agora, o que aconteceu? No fogão, ele já fazia a produção dele, agora com o equipamento que chegou, ele produz 3, 4, talvez 10 vezes mais ali as atividades. Por quê? Agora, ele aumenta na capacidade de produção, então crie porções hoje que não vão extrapolar a sua entrega para o seu cliente, tá bom? Fazer porções muito grandes, ter pratos muito requintados, e de produtos industrializados, são 3 formas aí que te atrapalham a vencer esse obstáculo, tá bom?